E aí galerinha, beleza? Galera, hoje eu vim aqui com esse unboxing, né, da Shopee aí, né, mais um unboxing aí pra galera, né, aquela encomenda aí que tava lá parada, que eu tava esperando, isso aqui é umas camisas, galera, da Dukan, então fica ligado aí no vídeo que a gente vai ver se ela é boa, se ou não, então vê a qualidade dela aí, se valeu a pena ou não o preço que eu paguei, né, então vamos pro vídeo. Galera, já estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto, segue nas redes sociais também, galera aí, que eu posto muitas coisas legais aí, né, e se você se interessa já sabe, né, deixa nos comentários aí o que é que você achou também dessa compra aí que eu fiz na Shopee, das camisas aí, né, então vamos lá. Eu vou lá pra um bó, que eu não vou ficar aqui enrolando ninguém, e a gente vai ver logo a qualidade dela aí, né, vamos lá. Aqui o pacote. Esse encomenda, infelizmente, teve um problema, né, Eu nem precisou de Shopee. Teve um problema porque Da entrega, né, o empregador aí, teve um problema com ela aí. Wesley, quanto custou essa camisa? Galera, eu comprei na loja, na loja Dukan, né, dentro da Shopee, Shopee Oficial, né, que é a loja Oficial da Dukan, lá na Shopee. Kit, cinco camisas Camisa por 70 reais 75 reais ainda eu paguei. Na verdade, eu adicionei o cupom, né, Acabei Que deu erro aí, eu acabei pagando 70 reais mesmo, né, Mas eu ganhei mil moedas De cupom com apliqui. Vamos lá. Cinco camisas de cores diferentes. Camisas lisas e simples. Colocar aqui. Eu acho que veio grande, viu, galera? E olha que eu peguei P. Ah, mas se não dá em você, ah, vou ter que vender, né, fazer o quê? Ó. Peguei P, galera, ó. P. Menos P. É, parece que vai tá, né? Eu sempre gosto de lavar as camisas, tá, galera? Antes de vestir. Mas vamos lá que eu vou vestir aqui agora, né? Vou vestir aqui. Vou vestir por cima da outra. Sei que não é experimental legal, mas... É, galera. Eu sou pequeno. É, parece que ficou bom. Por cima da outra, mas eu vou lavar aí as cinco. É, tá boa, galera. Tá boa. Vou tirar aqui. Então, vamos mostrar aqui. Já vou mostrar já já a qualidade dela de perto aqui, né? Pra vocês verem. Essa daqui é uma. Ó. Branca. Dukan, galera. Dukan. Camisa aí da Dukan. É, galera. Eu gostei do material, viu? Gostei do material. Essas camisas são boas, viu? R$75,00. Galera, às vezes você encontra ela por R$65,00. O kit de cinco camisas, viu? Mas tem bem. Tem hora que ela vai pro preço normal. Então vai vir aí o 11 do 11, antecipa a Black Friday. Você pode aí aproveitar ao máximo que você puder pra comprar essas camisas. E também tem kit, né? Cinco bermudas moletom da Dukan. Que também sai por R$70,00. Então você pode fazer um kit aí de um conjunto, né? De cinco conjuntos de uma vez só e comprar aí. Porque é muito bom. Vou mostrar aqui de perto pra vocês. Quero vocês terem a noção do que eu tô mostrando pra vocês. Aqui, galera. Aqui está. Vou mostrar aqui de perto pra vocês. Deixa eu pegar uma clara que é melhor de vocês verem, né? Vocês vão ver aqui a costura da blusa, ó. Tá vendo? Então pra vocês terem a noção aí, ó. A etiqueta do Kahn P, como eu tô dizendo pra vocês. Vão ver aí o acabamento, né? O acabamento dela. Vão ver aqui. Ah, olha aí. Como é? Sempre que tem esse negócio, né? É, galera. Vocês aí que vão dizer. Olha aí que dá uma pequena esticada. Vê como a galera falou, né? Primeiro dois tem indicação aqui doido. Os comentários lá são muito boi e vendem muito essas camisas. Ó, vamos ver aqui pelo avesso também, né? Assim, galerão. Um box aí de camisas, né? Roupas aí no canal. Essa compra aí que eu fiz na Shopee aí. Então, galera, eu quero saber aí de vocês aí. Deixa nos comentários aí se você já comprou. Esse daqui já é um material diferente, ó. Tô sentindo diferente aqui, ó. Não sei se vão dar pra você perceber aí. Mas já tô sentindo diferente aqui. Essas camisas. Tiqueta aqui atrás. 60% algodão, 40% poliéster. Essa daqui. Deixa eu ver se ela é também a mesma coisa. Essa daqui é 100% algodão aí. Tá vendo que tem diferença? Tá vendo quando a gente percebe outro nível? Essa daqui, galera, é 100% algodão. Então, a daqui é parte algodão e parte poliéster. Essa daqui também é 100% algodão. Essa daqui também parece que é 100% algodão. Tá vendo o pano? Ó, 100% algodão. Só uma mesma que eu acho que é. É, 100% algodão. Tudo aí é 100% algodão. Quero saber de vocês aí. Vou dar uma arrumadinha aqui. Então, galera, quero saber aí o que é que vocês acharam dessas camisas aí da Dukan, né? Que eu comprei na Shopee. Então, eu vou deixar aí. Eu gostei muito das camisas aqui e da qualidade dela. Me surpreendeu, né? Até pelo preço que eu paguei, né? Paguei aí 75 reais nelas. Camisas da Dukan. A loja oficial da Shopee, né? Então, ela também vende lá. Vende lá bermuda, calça e outras coisas lá também, né? É a loja oficial da Dukan. Vou deixar o link na descrição, tá, galera? Pra vocês aí não perderem nenhuma promoção e dar uma olhada lá nessa loja oficial na Shopee. Já agradeço os 5K aí no canal. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.